E aí, é pênalti. Partiu Zapata pra cobrança, é gol do Deportivo Cali. Marcação do Pérez, marcador implacável, ele saiu bem do Pérez. Fez o toque, a jogada pra Euler. A sobra tem a chance. Capricha, Júnior. Perna esquerda, bateu, cruzado. Gol! Lá vai o Zinho, na perna esquerda. Ele contra o D'Amel, partiu, bateu na trave. E perdeu Zinho. O Bedoya vai bater, ele perna esquerda. Ele e o Marcos. Partiu Bedoya, foi pra cobrança. Na trave! Expectativa, tensão, angústia. Partiu Euler, bateu. Gol! Partiu Zapata, sai que é sua Marcos. Bateu pra fora! Acabou! Acabou! O Palmeiras é campeão da Libertadores! O Palmeiras é campeão da Libertadores! Obrigado.